Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje aqui em outro cenário, aqui fora, tentando fugir de alguns barulhos, enfrentando o frio para responder essa pergunta que me fizeram no grupo Ansiedade Controlada, que, aliás, é uma pergunta que eu recebo muito. E aí, doutorana, ansiedade tem cura ou só controle? Eu não acho que essa pergunta merece apenas uma resposta de três linhas ali. A gente precisa conversar sobre isso, porque quando a gente está falando de cura ou de controle, a gente está falando de uma série de fatores e, por isso, a nossa conversa tem que ser séria sobre isso, não é? Quando a gente fala de transtornos de ansiedade para pensar em cura ou controle, a gente primeiro precisa saber do que a gente está falando. Segundo, transtornos de ansiedade são diversos. A gente tem o transtorno fóbico, a gente tem a fobia social, a ansiedade social, a gente tem a fobia específica, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é dos maiores diagnósticos que tem, transtorno de pânico e outros transtornos de ansiedade. Quando a gente está falando de cura, a gente primeiro tem que saber do que a gente está falando. Segundo, a gente tem que ter em mente que quadros ansiosos são multifatoriais. Quando eu estou falando de multifatoriais, eu estou falando que a vivência dessa pessoa na infância é importante. Não sei se você viu hoje no Instagram, eu coloquei várias coisas sobre o que os traumas infantis geram e consequências deles na vida das pessoas. Então, pessoas que viveram histórias difíceis, traumas e maus-tratos, sejam abusos sexuais ou abusos físicos, não sexuais, interferem no desenvolvimento. A gente está pensando em fatores familiares, genéticos, predisposição, coisas que favorecem isso. A gente está falando de fatores relacionados à inflamação e aí inflamação. Pode ser que a pessoa tenha uma outra doença que favoreça uma inflamação corporal e, consequentemente, o desenvolvimento do quadro. Estamos falando do que ela vive hoje que interfere no diagnóstico e no processo de ansiedade. quadros relacionados à nutrição e aí o fato de você estar com o peso ideal ou acima do peso até não significa que você tem uma nutrição adequada. Estamos falando de polimorfismos genéticos ativados por fatores estressores. Tudo isso são questões que podem favorecer o desenvolvimento de quadros de ansiedade. Vocês estão ouvindo os cachorros, né? Tudo isso é importante quando a gente está falando de cura ou de controle. E por isso não é justo eu virar para você e dizer ó, só tem controle. E não é justo eu falar para você, ó, com certeza tem cura. Porque eu preciso avaliar e você precisa avaliar todas essas questões. Porque quando a gente está falando de fatores, de multifatores, a gente precisa observar todos eles para pensar de que forma o tratamento daquela pessoa vai ser melhor e vai gerar o melhor resultado para ela. O resultado que ela quer, que é qualidade de vida. Que é viver sem palpitação, viver sem medo, viver sem se angustiar o tempo todo. E todos esses sintomas que a gente sabe que estão relacionados à ansiedade. E aí, para isso, a gente precisa observar. Pensando em fatores psicológicos, por exemplo, para eu pensar na minha cura, eu tenho que saber se tem coisas sobre o meu pensamento, a maneira como eu me vejo, a minha autoconfiança, a minha autoestima, a minha história, se tem fatores que eu tenho certeza que estão interferindo no meu processo. Porque a gente sabe que a ansiedade, né, transtornos de ansiedade, quando eu falo de ansiedade, obviamente, eu não estou aqui falando da ansiedade normal, tem relação direta com insegurança, com algo que afetou a sua segurança. E quando a gente está falando de algo que afetou a sua segurança, você tem que revisitar a sua história. E nessa revisitação, muito provavelmente, você vai encontrar situações que mexeram com a maneira como você pensa sobre você. E quando a gente está falando da maneira de como eu penso sobre mim, eu estou falando de todas as coisas que interferem nas minhas atitudes do dia a dia, ou em comportamentos patológicos, ou em pensamentos que estão frequentes na minha cabeça, que me deixam cada dia mais ansiosa. Por isso que eu falo tanto da importância da psicoterapia, de conhecer-se um pouco mais e revisitar situações que interferem na sua vida hoje. E também as coisas vividas hoje, relacionamentos abusivos, por exemplo, ou relacionamentos que sequer você detecta que são abusivos, que são sutis, porque às vezes as pessoas pensam em relacionamentos abusivos apenas como aqueles que têm agressão física. Não é preciso ter agressão física para um relacionamento ser abusivo. Não é preciso nada disso. E por isso, conhecer-se e perceber e ter noções de respeito é extremamente importante. Porque já viu pessoas que têm relacionamentos em que eu estou falando de conjugal, de pai e mãe, de filho, de tudo, em que ela tem medo da outra pessoa brigar. A pessoa nunca agrediu ela fisicamente, mas ela morre de medo daquela briga. Ela morre de medo de qualquer tipo de enfrentamento. E aí ela está sempre ansiosa. Porque aí afeta o que a gente já falou de segurança. Como se a qualquer momento algo fosse acontecer. Diversas pessoas vivem isso, abrem quadros de transtorno de ansiedade, usam medicamentos, mas se essa situação permanecer, se isso não for tratado, seja em psicoterapia ou até mesmo essa situação ser aniquilada, muitas vezes algumas relações são tão tóxicas que elas precisam ser aniquiladas de verdade da nossa vida. E aí é com cada um. Mas isso tem que ser observado, porque algumas pessoas querem mudanças, transformações, curas, mas não querem arcar com nenhuma consequência das escolhas, de novas escolhas. Pelo medo do desconhecido ou mesmo para não perder determinadas coisas que se tem. Porque até as relações que têm problemas, até as relações que são tóxicas, você tem que observar qual é o seu ganho nelas. Mesmo aquilo que você observa como algo prejudicial, existe algum benefício para você naquela relação que te mantém nela, ou você não se manteria. Essa é a parte psicológica que a gente precisa observar quando a gente está falando de cura da ansiedade. Observar fatores importantes na sua vivência atual e anterior que contribuem para a sua estrutura de pensamento, para a forma como você se enxerga e para a forma como isso faz o seu dia a dia ser cada vez mais tenso e apreensivo. Pensando aí no primeiro ponto. O segundo ponto é que é preciso haver uma avaliação metabólica de como está seu corpo quando a gente está falando de cura e controle. Porque algumas pessoas acreditam que a necessidade é apenas do uso de remédio. E muitas pessoas precisam, tá gente? Eu não sou contra o uso de remédio de forma alguma, prescrevo. Mas ele não é muitas vezes o suficiente para gerar qualidade de vida porque esses outros fatores não foram observados e tratados. Como déficits de vitamina, por exemplo. Esses dias peguei uma pessoa com 126 de B12. Como vai produzir neurotransmissor suficiente? É preciso observar esse corpo como um todo quando a gente está falando de cura e controle. Uma outra coisa é que dependendo do nível de estresse que a pessoa viveu na vida ao longo dos últimos anos ela pode ter ativado o que a gente chama de polimorfismos genéticos. E alguns polimorfismos, pessoas que têm essas alterações gênicas têm maior possibilidade de desenvolver quadros. E isso pode ser visto. E por isso, algumas vezes, medicações podem não ter o efeito suficiente também porque, de acordo com o polimorfismo de algumas pessoas as doses para elas não são clássicas podem ser mais do que o normal pode gerar a necessidade de um tipo de suplementação não clássica e isso também é algo importante quando a gente está falando de observação de cura. Certo? Quando eu falei para vocês alguns de vocês já leram o livro Ansiedade Controlada e outros não quem quiser ler, adquirir é só clicar no link abaixo desse vídeo que você acessa lá eu falei dos outros fatores relacionados à inflamação e relação ao intestino-cérebro que também precisa ser observado e atuar-se em cima disso quando nós estamos pensando em cura. Por quê? Alguns quadros relacionados à sensibilidade alimentar ou mesmo o aumento do consumo de substâncias tóxicas não perceptíveis na maneira como a gente se alimenta interferem na produção e disponibilidade do neurotransmissor cerebral dos neurotransmissores cerebrais aquele que você precisa para se sentir bem para se sentir tranquilo por isso que eu coloquei lá sobre isso um livro porque quando você tem um processo de inflamação da parede intestinal que a gente chama de intestino permeável ou leaky gut você tem entrada de pedacinhos de bactérias que interferem na ligação que o intestino tem com a barreira que a gente chama de hematoencefálica do seu cérebro e isso gera o que chamamos de neuroinflamação. Neuroinflamação tem melhora quando você atua com mudança no estilo de vida mudança no perfil alimentar o uso de algumas substâncias que a gente pode utilizar inclusive nutracêuticos, suplementos e alguns fitoterápicos já estudados e quando a gente está falando dela o remédio por si, sozinho ele não consegue diminuir isso e ele ajuda porque a gente está falando de reestruturação de hipocampo e de vias cerebrais mas outros casos sem atuar na desinflamação e na mudança não vai curar e eu entendo essa dificuldade porque uma das coisas que a gente sabe é que pessoas muito ansiosas têm um desejo muito grande por exemplo, por doce isso é muito comum e a necessidade de doce é exatamente pela necessidade de prazer e aumento de produção de neurotransmissores de prazer e de relaxamento só que ao mesmo tempo esse aumento do consumo de doce aumenta o processo inflamatório e a não produção daquilo que a gente quer então a pessoa entra num ciclo que ela não sai se ela não tiver uma força de vontade pra isso e ajuda pra isso porque, gente vocês não são vocês, né qualquer pessoa que sofre de um quadro de ansiedade você não é alguém que não pode fazer nada por si o que eu quero especialmente os vídeos desse canal é trazer você pra uma atitude de protagonismo e de entender o que que nisso tudo você pode fazer e uma delas é isso mudança de estilo de vida mudança de padrão alimentar observação daquilo que eu faço comigo sem esperar a cura via cápsula apenas e sem reclamar sem ficar pensando que tudo é muito duro e difícil pra você porque a maneira como você se enxerga e age diante de tudo isso interfere no seu processo quando eu trago pra vocês todas essas informações a ideia é você conseguir perceber que há muitas coisas que você pode fazer por você e começa com essa atitude e eu sei da dificuldade eu não tô minimizando o sofrimento mas tô dizendo que essa percepção sistêmica de olhar você como um todo e perceber sua vida ao redor e a maneira como você tem se comportado e tratado a si mesmo vai implicar na cura ou no controle ou na não cura e não controle porque é isso que a gente tá pensando quando a gente tá falando de qualidade de vida a gente tá falando de protagonismo de quando eu começo a ser a pessoa que comanda os meus resultados e algumas coisas de fato a gente não tem como mudar não há como mudar as coisas que você viveu no passado e que interferiram diretamente na maneira como você pensa e em tudo que você... alguns frutos colhidos mas tem como mudar o significado mas tem como mudar o significado disso pra você tem como mudar o que isso representa pra você tem como elaborar melhor como que isso impacta na qualidade da saúde mental e isso é transformador porque faz com que você saiba que apesar da sua história apesar de frutos que você pode ter colhido inclusive da maneira como tratou você mesmo nos últimos tempos isso pode ser mudado e aí sim a gente pode conversar sobre cura ou sobre controle entende? porque aí tudo vai depender da causa a gente tem que pensar nas causas em como tudo começou por isso que eu respondi lá no grupo hoje quando a pessoa me perguntou isso que é como a gente tá pensando diabetes e hipertensão toda diabetes toda hipertensão ela é... a repercussão é igual pra todo mundo as taxas são iguais pra todo mundo? não as consequências são iguais pra todo mundo? não tudo depende da causa de como tudo começa e de como isso é avaliado por exemplo você tem pessoas que tem hipertensão primária desde muito jovem causa familiar você tem pessoas que tem hipertensão secundária causa comportamental ou causa por alguma disfunção renal posterior dependendo do caso ela vai ter apenas controle com o remédio se ela tem uma hipertensão secundária ansiedade por exemplo se ela atua sobre essa ansiedade e trata essa ansiedade ela pode não ser hipertensa e inclusive ficar sem remédio já vi vários casos de pessoas que tomam losartana porque são super ansiosas começaram a ter disfunção de pressão arterial obviamente o cardiologista teve que passar porque não tem como você manter essa pessoa hipertensa depois começou a tratar o quadro de ansiedade começou a ficar com hipotensão porque estava usando o remédio e teve que reduzir até o momento que tirou ou ficou com o mínimo de remédio então quando a gente está falando disso para responder essa pergunta a gente tem que pensar em todos esses fatores todas essas questões importantes para quando a gente está falando de um tratamento e sinceramente não é isso que a maioria das pessoas pensa porque o foco fica explicitamente no sintoma sofrido e não na raiz dele e eu entendo que na hora que você está sofrendo você só quer se livrar e é para isso que serve os tratamentos de forma aguda mas quando a gente está falando de crônico quando a gente está falando de cura e controle a gente tem que olhar todas essas coisas então para você que me perguntou se ansiedade tem cura ou controle tudo depende da causa tudo depende dos tratamentos utilizados e tudo depende de como você encara tudo isso como você se vê e o seu protagonismo junto da busca dos motivos e das alternativas que você tem para tratar certo? espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar de uma forma um pouco mais ampla sobre isso e não ficar focado em um tratamento único e x que vai te trazer para a cura certo? espero que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que pode ajudar se inscreve nesse canal vai aí no botãozinho vermelho ativa o sino para notificações dos próximos vídeos e eu te aguardo no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau